Eu te deixei há pouco tempo, mas esse meu sofrimento só aumenta cada dia mais Você não sai do pensamento, tudo eu enfrento, você e o resto tanto faz Eu vejo os meus parceiros sempre com você Aí fica mais difícil de te esquecer Cachaça, 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 eu vou botar pra você Cachaça, 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 eu vou botar a bebê cachaça Os craques do forró